E aí família, tudo verde com vocês? Mais tranquilo? Bom, eu tenho algumas informações pra trazer aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo, quero muito saber a sua opinião. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, todas as etapas aí são importantes, não custa nada pra você que tá do outro lado da telinha aí, belezinha? Gente, lembrando antes que é um vídeo patrocinado pela 1xbet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também, você que gosta, né, vive nesse mundo esportivo aí de apostas, então aposte na 1xbet que é parceira aqui do canal e que há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo o Campeonato Brasileiro também, que agora, né, eles são parceiraços da Série A. Então, com isso, gente, com isso, tem prioridades pra hoje aí, ó, tem Cuiabá e São Paulo, amanhã tem Palmeiras e Bahia pra você fazer aquela apostinha e ver se você consegue uma graninha extra, né? Então corre lá na 1xbet, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal que é palestrina e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar, isso mesmo, depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser, belezinha? Vou deixar tudo certinho fixado aqui nos comentários. Então vamos lá, gente, vamos falar do verdão, né, não, ainda estou rouca ainda, resultado aí, né, da gritaria de sábado à noite, e por falar em Palmeiras, por falar em jogo, é, tô com uma parceria com um rapaz, com o Sidney, e a gente tá querendo sortear um ingresso aqui, tá? Eu acredito que o ingresso sorteado vai ser pra Palmeiras e Atlético Paranaense, se eu não me engano, tá? Só vou confirmar, acho que vai ser lá pro finalzinho do mês, a gente tá querendo sortear um ingresso aqui pra vocês, belezinha? É, eu vou trazendo mais detalhes durante os próximos vídeos, mas vamos lá, gente, vamos lá. Tenho duas coisas pra tratar aqui com vocês, a primeira, tá, é sobre o Valdívia, que postou um vídeo ontem, né, o pessoal comentou bastante ontem, eu vou, vamos fazer o seguinte, vou colocar o vídeo do Valdívia e aí eu já volto pra, pra falar aqui com vocês, belezinha? O carinho, sempre o carinho que recebo do Palmeiras, é, eu pedi pro presidente do Palmeiras me convidar, certo? Pra assistir a final da Copa Libertadores, é, tô esperando aí no convite, é, quero pedir pra toda essa torcida, certo? Que vai lá no CT do Palmeiras e peça pra, pra me convidar. Então, já passei o dato, né, avisei, passei a mensagem, agradecer, muito obrigado pelo carinho sempre e, se Deus quiser, se eu não for pra assistir a final da Copa Libertadores, certo? Eu vou fazer um live com meus amigos do Brasil. Muito obrigado ao torcedor palmeirense, vamos porco. Bom, gente, é isso que vocês viram, né, o Valdívia pedindo pra gente ir na frente do CT conversar com o Gagliotti pra que ele seja convidado pra final da Libertadores. Ô, coitado do Valdívia que tá longe, mal sabe que a gente nem chega perto do Gagliotti, né, que o Gagliotti normalmente não atende as vontades da torcida. Imagina que ele atenderia a pedido, é, pedindo pra que o Valdívia, né, fosse pra final da Libertadores. É, a gente sabe que ele é torcedor do Palmeiras mesmo, não estando mais no Palmeiras. E a torcida que ainda gosta do Valdívia, que ainda lembra do Valdívia, com os seus bons momentos, é, se anima, né, com esse tipo de comentário que ele faz. É, vai ter gente me xingando aqui, esquece Valdívia, pelo amor de Deus. Valdívia, Valdívia já era. Enfim, gente, eu acho que o Valdívia com o, com a perna jogaria mais ainda do que os meias que a gente tem. Mas enfim, nem tô falando de uma volta do Valdívia não, eu tô falando apenas que eu achei legal ele ter pedido pra estar lá na final da Libertadores, né, você vê que ele tem mais vontade do que os próprios jogadores do Palmeiras que estão aqui. Enfim, é, achei legal pra trazer aqui pra vocês, quero saber a opinião de vocês sobre o Valdívia, sobre essa fala aí de querer estar na final da Libertadores também, né, gente? Vamos lá pro segundo assunto pra gente finalizar aqui. É sobre o Davidson. Tá rolando um print do Davidson conversando com a sua ex-mulher, tá? Sua ex-mulher, no qual ele teve uma filha, assim como foi com uma outra também antes dessa. Ele engravidou, a menina abandonou. Gravidou, a menina abandonou. Ei, lasquei esse Davidson. Faz tatuagem das meninas. Mas enfim, é, algo curioso nessa troca de mensagem dele com a ex, é que ele fala o seguinte, em janeiro não sei se estarei aqui. Mas, Cássia, por que você tá falando isso? A ex-mulher dele pediu pra fazer uma festinha pra filha, né, de um aninho agora em janeiro. E aí, com o jeito todo agradável dele, ele foi lá e respondeu, vou deixar o print pra vocês verem também, ele foi lá e respondeu que ele não sabe se estaria aqui em janeiro, a ex-mulher dele ainda fala que o aniversário não é pra ele, sim pra filha, então independente se ele tiver ou não, né, provavelmente o que ela tá pedindo é uma ajuda pra fazer a festa, né. E aí eu paro pra pensar e falo, paro pra pensar comigo aqui, né, eu acho que de doido o Davidson não tem nada, ele é esperto. Ele não tem nada de doido não, ele se faz de doido mesmo, sabe. E a minha revolta, eu sei que vocês vão falar, Cássia, nada a ver o que ele faz, a vida particular dele é a vida particular dele, eu quero saber o que ele faz dentro de campo. Mas o que ele faz dentro de campo? Uma vez eu falei pra vocês, gente, o Davidson como ser humano é um grande ser humano. Eu vi ele tratando muito bem as pessoas lá na frente do CT, brincando, tudo. Mas a gente não sabe o que acontece por trás das câmeras, né, a gente não sabe o que acontece no dia a dia dele, a gente não sabe como ele é como pai realmente, se é aquilo que ele fica postando em rede social, ou se é isso, esse print que a ex-mulher dele postou, porque pra fazer uma festa de aniversário, Davidson, provavelmente você ganha mais de 500 mil aí, não vai nem, não faz nem cosca no seu salário, não faz nem cosca. E sabe por que eu fico revoltada e eu posso falar isso com propriedade? Porque eu sou mãe, tá, e eu, meu filho hoje tem 10 anos, e por 10 anos eu tive que ser mãe e pai do meu filho, e continuo sendo mãe e pai, então às vezes não é fácil, às vezes não é fácil mesmo. O que ela tá pedindo, ainda é o Davidson, né, ela tá pedindo uma ajuda pra fazer uma festa de aniversário pra filha. E não a presença dele, se ele quer ir ou não quer, né, porque às vezes ser pai é fácil, não estou generalizando não, porque eu sei que tem pai que é muito mais pai do que a própria mãe, sabe? Acho que depende muito do ser humano mesmo, e eu fiquei revoltada com essa atitude do Davidson, porque eu sei como é difícil, né, seu filho perguntar, cadê, cadê o, cadê meu pai, e você não sabe onde tá, simplesmente some, não, sabe, desaparece no mundo, só colocou o filho no mundo e sumiu, então isso é muito complicado. E me decepcionou, porque eu falei pra vocês um dia aqui que o Davidson como ser humano era, era sensacional, né, mas pelo, pelo esse print, porque ele, e pelo que ele andou fazendo aí com as ex-mulheres, né, acho que prova ao contrário. Mas enfim, o que chamou atenção realmente nessa história, que ele se lasse com a vida dele pessoal, apesar de que é ruim dentro de campo e ruim como pai também, né, pelo que demonstrou. Mas o que me impressiona nisso é ele falar que talvez não vai estar aqui em janeiro. E agora, Persida, será que é porque ele vai estar viajando de férias, ou porque ele vai estar no pacotão aí que vai ser dispensado no final do ano, que vai acontecer um limpão, gente. Vai acontecer tanta saída de jogadores, independente de ganhar a Libertadores ou não, tá? Lembrem bem desse vídeo, independente do Palmeiras ganhar a Libertadores ou não, vai acontecer um limpão no Palmeiras. Então, isso me chamou atenção e eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Davidson fica? Vocês acham que o Davidson não fica? E eu sei que não tem nada a ver com o Palmeiras, mas o que vocês acharam dessa atitude dele? A gente pode comentar, a gente é ser humano, né? A gente tá falando aqui de ser humano para ser humano. Deixa o comentário de vocês aí, tô muito curiosa pra saber. Essas daí eram as notícias que eu queria trazer. Tomara que esse não vou estar mais aqui em janeiro seja que ele realmente não vai mais vestir a camisa do Palmeiras, gente. Mas definitivamente, nunca mais. Acho que vai ser o dia mais feliz aqui pra mim. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, a gente se vê. Até mais. E avante, valeu.